Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu tô bem, melhorei. Nossa, agora tô 100%. Tava muito resfriado, agora tô 100%. Primeiramente eu quero agradecer aos 10 mil inscritos. Chegamos a 10 mil inscritos. Muito feliz, obrigada mesmo a todo mundo que é inscrito aqui no canal. Todo mundo, tem gente que tá aqui desde o começo, né? Muito obrigada mesmo. Em comemoração aos 10 mil inscritos, eu decidi escolher meus 10 perfumes favoritos. Foi muito difícil, tem muito perfume que eu gosto, mas eu não coloquei entre esses 10. Eu pensei assim, se todos os meus perfumes desaparecessem, se todos os meus perfumes sumissem, quais seriam os 10 que eu compraria primeiro? Quais são mesmo assim os 10 perfumes da minha vida? Daqueles que se eu fosse desfazer de tudo, eu teria muita dificuldade pra desfazer desses 10, porque são perfumes assim que eu amo muito. Esses dias eu tava pensando quantos perfumes eu devo conhecer, eu tenho essa curiosidade. E eu comecei há uma época atrás a listar tudo que eu conheço, escrever mesmo, separar por marcas e escrever tudo que eu conheço. E eu vi que ia dar muito trabalho, eu conheço muita coisa. Eu não sei assim ao certo, mas eu acho que deve estar chegando a mil perfumes por aí que eu conheço. É muita coisa mesmo. Mas eu vou falar assim os 10 que mais me conquistaram até hoje. Então, vamos lá. Pra não ficar muito longo o vídeo, sem blá blá blá. Então, vamos começar. Vocês vão perceber que os perfumes que eu mais gosto são os mais antiguinhos, os mais vintages, os clássicos. Eu tenho uma queda por esse tipo de perfumes, orientais e tals. Então, eu vou começar com o O.M. Esse. Amo, amo, amo esse perfume, né? Esse perfume, gente, não tá na ordem. Os 10 que eu gosto mais, mas não tem primeiro, segundo, terceiro, não. Como eu amo esse perfume. E agora, no inverno, como esse perfume fica perfeito, né? Esse perfume é um clássico muito, muito bom. Ele é de 95, ele já faz tempo, né? Que lançou. E ele é classificado como um floral. Ele tem jasmin, tem rosa, flor de laranjeira. Ai, muito bom esse perfume. Tem fava tonka, tem baunilha, tem aquele fundo quente, sabe? Abaunilhado, com âmbar, almíscar. Também tem cedo, tem couro, mas o couro aqui é bem neutro. Ai, esse perfume, ele fixa tanto em mim, projeta tanto. Eu gosto tanto do cheiro. É um floralzão muito potente. É uma bombinha. E não tem nem o que falar desse perfume. Vocês têm que conhecer esse perfume. Caso vocês não conheçam e gostem de florais, assim, clássicos, o Poème é imprescindível a conhecer. Eu amo esse perfume. O próximo é o Bulgari. O Rose. Vou deixar todos os nomes aqui na descrição do vídeo. Esse perfume é o meu favorito de rosas. Eu amo, amo, amo esse perfume. Porque ele projeta e fixa muito. E tem aquele cheiro leve de rosas o dia todo. É um cheiro muito jovial. Muito, muito, muito bom. Esse perfume foi lançado em 2006. Eu até estava conversando com umas amigas. 2006, pra mim, foi o ano da perfumaria. Como lançou coisas boas em 2006. Se todo ano fosse bom como 2006. 2006 lançou muita coisa boa. E esse perfume, ele é um plural, né? De 2006. Como eu disse, tem rosa, tem violeta. Ele tem a talcadinha da violeta. Também tem a rosa, hein? O jasmin, que eu amo. Mas aqui é mais rosa mesmo. E almíscara é o que fica na minha pele. Muito confortável, muito dia a dia. E muito perfeito. Eu acho que esse perfume foi descontinuado. Ele tem a versão EDP e a EDT. O meu é o EDT. E eu amo. Eu não conheci o EDP. Nem quero conhecer, porque eu amo esse. Não sei se ainda encontra pra comprar mais. Esse perfume é maravilhoso. Aquele cheiro, assim, pro dia a dia. Que não incomoda, mas projeta rosas. Pra quem ama rosas, tem que conhecer esse perfume. O próximo, que as pessoas, às vezes, me perguntam no comentário. Que eu falava nos comentários. Porque eu falava muito desse perfume aqui no começo do canal. E depois eu parei de falar. Não sei porquê. Porque eu cansei. Falei tanto dele que eu cansei. Que é o The One, da Dottie & Gabbana. As pessoas me perguntam se esse perfume ainda tá na lista dos meus favoritos. Sempre. Sempre vai tá na lista. Eu amo esse perfume. Maravilhoso, gente. Esse perfume é maravilhoso. Amo, amo, amo. Também é um perfume de 2006. E ele é um oriental floral. Ele tem lixia, tangerina, pêssego, bergamota, lírio, ameixa, jasmin, âmbar, almíscar, baunilha e vetiver. Esse já é aquele forte de presença. Aquele baladeiro. Que deixa rastro. Eu amo, amo, amo esse perfume. Gente, eu tenho vontade só de ficar cheirando esse perfume. Eu amo. Eu vou passar um pouquinho. Isso. Passa um pouquinho de The One. De The One. Ai, muito bom esse perfume. Sempre vai tá na minha lista. No meu top 10. Ou esse estaria eu acho que até no top 5. Se é que eu consigo fazer um top 5. Porque no top 10 já foi muito difícil. É, o próximo é o Classic de Jean Paul Gaultier. Que eu tenho um de 30ml. Tenho esse, um de 30ml. Tá acabando. 10ml mais ou menos. E esse perfume também é muito bom, né? Mas esse perfume aqui tem que testar. Porque não é todo mundo que gosta. Esse perfume é muito forte. Muito noturno. Muita presença. Não há risco usar esse perfume durante o dia. Ele é muito forte. Chega a sufocar. E ele é um oriental. Também tem flor de laranjeira. Tem pera. Tem rosa. Tem bergamota. Tem íris. Tem gengibre. Olha, muitas notas. Ameixo, arquídea, tuberosa, almíscar. Baunilha, canela, sangue. Esse eu já considero esse perfume muito sensual. Sabe aquele perfume assim que você vai sair à noite e quer causar? Eu acho esse perfume aqui. Esse perfume é muito... Ele tem um quê assim de muito sensual, tá? Ah, eu sou suspeita pra falar desse perfume. Eu amo muito. Mas esse tem que testar. Porque não é todo mundo que vai gostar desse, não. Mas acho que a maioria aí de vocês deve conhecer ele, né? O próximo, que é um dos amores da minha vida. Amo. Maravilhoso. Anjo Demond de Givenchy. Amo esse perfume. Amo, amo, amo. Oriental floral também. Que ano? 2006. Tangerina, açafrão, tomilho, orquídea, fava, tonka, baunilha, musgo. Esse é aquele perfume que eu digo que é diferentão. Nunca, 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 compre Anjo Demond no escuro. Pelo amor de Deus. Esse aqui, que é o antes da reformulação, ele é um pouco mais forte. Agora ele tá um pouco mais suave, depois que reformulou. Mas mesmo assim, continua uma bomba. Esse perfume é muito, muito forte. Ai, eu amo esse cheiro, eu sou suspeita pra falar também. A vontade é só de ficar cheirando. Muito, muito, muito maravilhoso esse perfume. Diferente demais, sabe? Ele é muito denso, assim, muito pesadão mesmo. Muito noturno, abafado. Ele é tão forte. Ele é forte, forte, forte. Então a gente não consegue se adaptar com ele, porque ele realmente é forte. Ele fixa muito também. Todos os que eu tô falando aqui, fixam e projetam muito, deixa rastro. São perfumes mais noturnos, com exceção do roso, que é um perfume, né, mais pro dia. O próximo, que eu também amo, é o Coco Mademoiselle na versão EDT de Chanel. Esse perfume é um oriental amadeirado, muito parecido com o Miss Dior e DP de Dior. Eu acho eles muito parecidos, essa versão EDT, com o Miss Dior e DP. Eu acho bastante parecido. E esse perfume é um perfume que eu gosto muito pro dia. Eu acho esse perfume elegantérrimo. Por que eu prefiro a versão EDT a DP? Eu acho a versão EDT fixar nada em mim. E projeta também muito pouco. Já esse aqui, ele fixa muito, projeta muito. E me rende muitos elogios. Gosto muito desse perfume. E tem laranja, bergamota, lixia. Tem uma saída bem azedinha. Jasmine, rosa, patchouli. Pois ele fica bastante rosa com patchouli. Eu adoro esse perfume. Como sou suspeita, muita gente não gosta da Chanel, mas eu gosto bastante. E vou falar, tem mais dois Chanel na minha lista de top 10. Que é o Temido. Perfume assim que mais falam mal. Chanel 5, né? O meu caiu há um tempo atrás e quebrou a tampinha. Esse perfume é maravilhoso, mas não é todo mundo que vai se adaptar a esse perfume. Ainda mais com as criações de hoje em dia. Muito perfume doce, muito perfume gourmand. Não é qualquer um mesmo que vai se adaptar a um Chanel 5. Esse perfume, além de toda a história, além de toda a tradição que ele tem, né? Além de todo o tempo que ele sobreviveu no mercado. Eu acho que hoje em dia ele não vende tanto. Vi falar que a Chanel até queria descontinuar o Chanel 5. Que ele já não vende tanto mais, né? Como vendia. Ele sempre era o perfume mais vendido. Também pelo marketing, né? A Chanel sempre investiu muito pesado no marketing do Chanel 5. Sempre atrizes lindas e glamurosas fazendo propaganda do Chanel 5. Até a Gisele, né? Já fez propaganda dele. Mas o que falar desse perfume? Esse perfume merece uma resenha de uma hora só pra ele. Ele é muito perfeito. Ele é carregado, né? De aldeídos. Uma bomba de aldeídos. É um perfume de 1921. Muito antigo mesmo. Tem íris, tem jasmim. Ele é bem atalcado. Lírio do Vale, sândalo, rosa, oramba, almíscara, baunilha e vetiver. Muitas pessoas falam que é perfume de velha. Mas eu amo esse perfume. Sempre vou usar a Chanel 5 porque eu amo. Ele combina muito com a minha pele. Fica muito bom. E me rende elogios. Não sei se sinceros. Tomara que sim. O próximo é o Allure na versão sensuê. Esse perfume é magnífico. Esse aqui eu nem queria colocar no top 10. Esse aqui tem que ser aquele perfume segredo. Sabe? As pessoas perguntam qual seu perfume e você não fala. Ai, hoje eu tô usando tal. E é mentira. Mas só pra você ter um cheiro especial. Brincadeira. Eu falo todos os perfumes. Mas esse aqui. Gente, esse perfume é esplêndido. Eu gosto muito, muito, muito desse perfume. Tá um pouco difícil de achar. Olha, quando eu cheiro eu tenho até uma... Fico assim, louca. Muito bom. Patilírio, jasmin, rosa turca, frutas secas, ládano, sândalo, lavanda, baunilha, vetiver e âmbar. Acho que provavelmente é o perfume que eu mais recebo elogio quando eu uso. Todo mundo quer saber que perfume é. O meu é na versão EDP. Também tem a versão EDT dele. Nossa, o vídeo já tá com 12 minutos. Vocês vão me excomungar aí, né? Também tem a versão EDT, mas eu prefiro a versão EDP. Perfume magnífico. Perfeito. Combina com o dia. Combina com a noite. Combina com o frio. Combina com o calor. Esse perfume, muita gente não gosta, mas esse perfume pra mim foi amor à primeira vista e elogios à primeira borrifada. Amo esse perfume. O próximo é o Make Me Fever de Mahogany. Um nacional na minha lista. Esse perfume, cansei também de falar dele já. Falo tanto nos vídeos que eu até já cansei. Mas é um perfuminho maravilhoso. Saída bem verde, né? Como eu sempre digo, uma saída um pouco difícil. Mas depois que evolui, fica aquele cheiro de rosa com almíscar. Projetando o dia todo aquele cheiro de nasci cheirosa. Muito bom. Combina muito com o dia. Dizem que ele foi reformulado, que agora ele tá mais... É... Muito fraco e tal. Eu não sei, porque o meu é um pouco antigo. Ainda tem muito perfume aqui. Mas tomara que não, né? Tomara que não. E o próximo e último, rapidinho, é o Fever de Dior. Que eu já fiz resenha dele. Já falei também bastante dele aqui. É o único doção, assim, que tá no meu top 10. Que esse é bem gourmand. É... Esse perfume... Nossa, essa iluminação tá ridícula hoje, né? Depende da luz da rua. Esse tem lavanda, cereja amarga, fresa, jasmin, caramelo, fava tonka, baunilha, leite, pralinê. Doce pra caramba. Muito, muito, muito doce. Esse é um perfume de 2015. Ai, gente, eu amo esse perfume. Amo, amo, amo também. Não tá de ficar chorando. Mas é aquele perfume que eu não uso muito. Porque se eu usar muito perfume doce, eu enjoo rápido. Então eu uso só às vezes. Mas agora no frio ele combina muito. Ele é um perfume, sabe? Cremoso, doce. Sabe? Ele é um doce que evolui. Ele não é aquele doce enjoado. Sabe? Recomendo você provar mesmo que você não goste de perfume doce. Esse aqui é muito bom mesmo. Muito bem feito. Então esse é o meu top 10. Deixa aí pra mim nos comentários quais são os perfumes da sua vida. Quero saber aqueles que você sempre vai ter. Aqueles que acaba, você fica desesperado por outro. Quero saber aí nos comentários quais os perfumes da sua vida. Deixa aí pra mim. Desculpa pelo vídeo ter ficado grande. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.